Demorei um pouquinho, mas eu cheguei com esse lançamento da Impala com a Jupais, a coleção na estrada, que está um arraso, gente! Então, bora lá conhecer essa coleção linda que ganhou meu coração! Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Marcia aqui com mais um vídeo de um lançamento de esmalte. E já adianto que essa coleção está linda demais! E já logo no início do vídeo, vai deixando o seu like se você também queria muito conhecer essa coleção junto comigo. Faz tempo que eu não faço resenha de lançamento de coleção, não é mesmo? Passei por uns problemas aí, estava meio desanimadinha de fazer vídeo aqui para o canal. Então, se você gosta dos meus conteúdos, dá uma força, já deixa o seu like aí no início do vídeo, se inscreva no canal. Assim, eu fico sabendo que vocês estão gostando do meu conteúdo e eu continuo cada vez melhorando e fazendo com muito mais amor e carinho para vocês, tá bom? E sem mais enrolação, vamos conhecer essa coleção, esse lançamento maravilhoso que a Impala lançou aí com a Jupaz, a coleção Na Estrada. Essa coleção é composta por 8 novas cores, todas com acabamento metal-like. Você deve estar aí se perguntando o que é efeito metal-like. O efeito metal-like é composto por micropartículas em pó metálico, com a mistura de pequenas partículas minerais extraídas de pedras. Juntam ou aumentam o reflexo com alto brilho e o aspecto metal. E sem contar que eles arrasaram nesse press kit, vocês gostaram? Olha essa pochete que coisa mais linda, eu já estou usando a minha, claro. E agora vamos conhecer essas cores uma a uma. Pilote a sua jornada é o prata da coleção. Gente, vocês não tem noção como a auto cobertura desses esmaltes da Impala, dessa coleção Na Estrada, estão simplesmente perfeitas. Passei duas camadas, mas já com uma cobriu super bem. E olha o brilho desse esmalte e olha o efeito. Claro que eu vou aí no sol, olha isso, esse efeito metal-like no sol, gente. Maravilhoso! Gostaram do pilote sua jornada? Agora vem o Ninguém Me Ultrapassa, que é um bronze, um champanhe. Gente, olha que lindo! Também já na primeira camada cobre super bem. Claro que a gente passa duas camadas aí, pro esmalte fixar melhor a cor, não é mesmo? E olha que cor mais linda, gente! Olha o brilho! Não estou usando nenhum top coat e nenhum extra brilho. Esse brilho que vocês estão vendo é do esmalte. Esse efeito maravilhoso! E olha no sol esse efeito! Tem como não se apaixonar por essa coleção? Eu fiquei apaixonada! Lembrando que essa coleção da Impala também é hipoalergênica, vegana e pincel flat. Gostaram? Agora vamos conhecer o confiante e imprevisível, que é o chumbo da coleção. Gente, olha isso! Eu não vou mentir que essa foi uma das cores que ganhou meu coração. Como vocês estão vendo, também na primeira camada cobriu super bem. Mas, claro, passamos duas camadas e olha o sucesso dessa cor! Eu simplesmente fiquei apaixonada! Essa foi uma das minhas cores favoritas da coleção. E olha por quê! Olha esse efeito no sol, gente! Tem como não se apaixonar! E só pra constar, essa coleção também é pincel flat. E realmente, dessa vez, a Impala arrasou nos pincéis, viu? Estão perfeitos! Agora vem o potência máxima, que é esse azul escândalo. Isso mesmo, gente! Não tem como não se apaixonar por essa coleção. Realmente, a Impala arrasou aí nessa coleção. Ganhou meu coração! E olha duas camadas desse maravilhoso! Também com uma camada já cobriu super bem. Mas olha com duas camadas, olha o brilho desse esmalte! E claro, no sol não deixou aí de me surpreender, gente! Vocês estão gostando dessa coleção assim como eu? Não é possível que somente eu vou me apaixonar por essa coleção, hein? Vem de carona esse pink perfeito, sim, maravilhoso! Também na primeira camada já cobre super bem, tá? Na segunda camada, claro, já auto cobertura, auto brilho, perfeito! E como está super em alto rosa aí, por conta do filme da Barbie, né? Esse lançamento da Impala tá perfeito! E olha que lindo na luz de LED, mas na luz do sol não tem como não falar que esse esmalte está perfeito também! Na verdade, a coleção inteira, gente! Eu fiquei apaixonada por todas as cores! É claro que sempre tem uma cor ou outra que a gente gosta mais, não é mesmo? Mas esse pink também ganhou meu coração! E você, gostou? O Sem Limites é o roxo da coleção e olha que perfeição! Eu tô falando que não tem como escolher um só, gente! É muito lindo! Todas as cores vieram aí arrasando! E olha a primeira camada já cobriu super bem! Claro, a segunda camada não deixou aí de cobrir, de dar aquela auto cobertura que nós amamos, aquele auto brilho e olha que sucesso essa cor também! Maravilhoso, não é? Realmente essa cor é Sem Limites mesmo, gente! E olha no sol! Não, eu tô falando, não tem como escolher somente uma cor! Essa coleção está linda demais! Gostaram dos Sem Limites? E vocês estão reparando o brilho desse esmalte, gente! Maravilhoso, né? Esse efeito metal-like realmente, a empala aí, olha, arrasou! Você consegue ver o efeito metalizado e aquelas partículas micro de pedrinhas! E claro, não poderia faltar um vermelho com o nome mais perfeito pra combinar com essa cor, o Adrenalinda! Gente, claro, quem me segue já sabe que eu sou apaixonada por vermelho e por rosa, né? Mas olha, esse vermelho aqui realmente ganhou meu coração da coleção! Vocês não têm noção da perfeição desse vermelho! Olha na luz de LED, que lindo que ele já é! Agora, no sol, eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar junto comigo! E olha o brilho, gente! Olha no flash, que coisa mais linda! Claro, no sol ficou ainda mais perfeito! Ganhou ainda mais o meu coração! Olha o brilho espelhado dessa cor! Aliás, de todas as cores, não é mesmo? Eu falei, a Impala arrasou nesse lançamento! Ah, mil por hora, esse verde rubi, isso mesmo! Não, eu não tenho como falar que eu consegui escolher uma cor só, gente! Essa coleção tá perfeita demais! Olha, já na primeira camada cobriu super bem! Na segunda camada, claro, já cobriu aí 100%, sem necessidade nenhum, nenhum vidrinho dessa coleção tem necessidade de passar três camadas, tá bom? E olha que escândalo essa cor, gente! Não tem como não falar que a Impala realmente entregou tudo nesse lançamento! E olha no sol, perfeição define, gente! Olha que verde perfeito! Eu não sou muito chegada no verde, mas olha, esse verde ganhou meu coração, viu? E vocês gostaram? E esse é o A Mil por Horas, gente! Que coleção linda! Olha o brilho! Perfeito, né? Gostaram? E como eu falei, fica muito difícil escolher qual a cor favorita desse lançamento da Impala com a Jupais! Na verdade, toda vez que a Impala lança uma coleção com a Jupais, é sucesso sempre! Mas realmente, essa coleção está uma perfeição só! Vocês não vão se arrepender de comprar nenhuma cor ou a coleção completa, viu? E você, qual foi a sua cor favorita desse lançamento da Impala com a Jupais? Coleção na estrada! Deixa aí nos comentários! E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para apoiar o canal, e assim eu saber que vocês estão gostando do meu conteúdo e eu trazer mais conteúdos assim para vocês! Confesso que eu estava com um pouquinho de saudade de trazer resenhas para vocês! E vocês também estavam com saudade das minhas resenhas? Gente, essa coleção está linda! Ganhou meu coração! Não vou falar para vocês qual foi a minha cor favorita, pois eu gostei da coleção inteira, gente! Só para lembrar vocês que a coleção na estrada com a Jupais e a Impala é hipoalergênica, coleção vegana, uma coleção aí que veio com uma alta cobertura, alto brilho e a durabilidade perfeita! E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e é claro, aguardo vocês no próximo vídeo, amores! Tchau, tchau!